A CIDADE NO BRASIL Tendo que voltar não é minha ideia de uma vaga. Como você pode ser certeza que seus relatos de inteligência são corretos? Por que as Esmeraldas do Caos estariam aqui na isla? Estou absolutamente certeza. Bem, acredita o que você quer acreditar. Muito bem, muito bem. Vamos discutir como vamos fazer isso. Eu vou entrar primeiro e distrairei as tropas militares, permitindo que você se despegue na base sem ser detectado. Então, o Shadow vai... entrar na armadura, onde ele vai colocar o timer sobre esses dinamite packs. Uma vez que isso está em lugar, ele vai derrubar a toda a isla e sairá antes de qualquer pessoa ter uma chance de saber o que ele fez. No entanto, você tem que despegue na área do Caos e pegá-lo o King. Isso é um desafio para um trajeto-cântico assim, não é? La vida é uma hora de cair, não é? Não é? Não é? Eu só tenho 30 minutos para tirar essa missão e só uma hora. Então não é? Não é? Não é? O que? O que? O que? O que é isso? Perfeito! Você pode ter um monte de pontos em esta fase Eu não estou nem fazendo isso Você pode ter um monte de pontos Você pode ter um monte de pontos Ah... Ou... Um... Ah, I think... That was... Uh... Uh... Eu já vi que foi um... Eu acabei de ver com ele Eu não aceito mais uma sensação Eu não aceito para ele Eu não aceito mais um... Eu não aceito mais um... Eu vou... Eu vou... Explorando? Eu sei... Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Onde está a pereira de nowhere, como é uma porta de pereira. Por que você não faz isso? Ah... E... 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 E aí 受่is esa vez E E Just richtig operations E E E E E E E e ae e ae e ae e ae e ae ae o então o o o o o um Ah, mas eu acho que essa coisa adora, do que eu faça? E aí, eu acho que essa é uma coisa lá, né? Eu acho que essa é uma coisa que eu digo é uma coisa que eu acho que você precisa fazer. Eu quero fazer a história que você é um pouquinho mais겠다. E não acredito que você encerra? Eu não consigo fazer. eu não posso fazer nada mas eu não posso repetir eu não posso falar você é um homem e você vai sim agora eu tenho isso e aí eles dizem e aí Scriptures e aí você te diz e aí e aí e aí Agora você sabe o que? Eu sou o melhor! E eu sou o ARAG! Você pode realmente ter um ARAG! E esse é um dos meus primeiros, DONGs! Ok, você está listo? Já está listo! Oh, Sonic! I thought I'd never see you again! I felt like you made it! Oh, you're not Sonic! Who are you? Dr. Eggman! Aaaaaaah! ARAG! ARAG! What a ARAG! Sóis E nós temos que lutar contra Tails, essa foi a primeira história Mas Tails é um jogo Esse time... Boim! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Yeah! Better luck next time, Dr. Boy God! Hardly deafen Deafen But now we're going to be starting at Stage 8 Still the free Chaos Emblems in 40 Minutes I'm in position, Dr. Don't tell me when I've been expecting to the lane I can't tell There's no more time to waste Set the timer for 15 Minutes Let's go, Roach 5 Minutes should be turned Here I go Get the game off now Before the military fight So, anyways, we're going to be starting open Playing as a Get the game off now Before the military fight And I haven't said that from a bad start No, I haven't Uh, funny fact There's an upgrade in there But We can't get it Because That would run a power up later on in the game So, no, this stage Boy, I can't wait to tell this to you It is the worst stage Ever In story mode You have Like 5 Minutes To clear the stage No, I'm not even kidding Why can't we say like 6? Well, I can go play over So, nice Chaos Emblem is ranked in over here So, I'm actually going to say We're going to go there Uh, as you can see I can't get past it So What? Do I? Do I? Do I? Where exactly? Yeah, I'm not a Big fan of the Yeah, get used to 8 minutes of the Pissed off men So, they're like Rish! Hell yeah! I'm a load man again! The Eggmen are fine So, everybody Uh Uh And Snashes in the bathroom With the Uh Uh Ow Alright, so it's 9 minutes And It's necessary So that Anyway Uh If you have any chocolate Uh It's in the room Please Woah So, get used to this I'm going to be Failing a lot And if I did fail I'll find everyone to be trapped So Yeah I hate it You can see why You have to be Dying Wet Boy I mean Luckily He is Why? Because you get checkpoints I don't think he gets And Not only that Uh Not only that But I think The chaos is over 2 cents Because You know He's dying And Someone else now Yeah Oh Oh Come on Where's that Ammo Where's that Ammo Uh 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 Yes Oh Found it 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 Alright So now He's getting one more Well Well Um Oh But Ammo Had a live Where would it be Enough Hot Yeah Nice By the way I'm Found it Found it Found it Found it Found it Oh Oh It's Yeah Oh Uh Uh Oh Alright Come on Game It's safe Uh 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 I found it Found it Found it Found it Found it Ow Ow That's great Uh Go Go It's done Ugh God That's horrible Yeah I left by One Wing Evening around What How is that Perfect Like me For one Wing What Uh What Do you Ugh I'm not gonna say anything I can't believe I've come this far Just a veil I can't believe I've come this far This is Blind Dog Headquarters Into your family This is Blind Dog Headquarters Very confusing Come in 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 And we have The mini poster type product Which is Blind Dog And This is Long story This is Actually One Of Um My Brother's Bosses Yeah And Yeah I'm saying Now Get this It's not going to lag Cause I've removed the feet And now It's going to be much difficult And For so much Uh huh Okay then Uh 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 Not bad to play Alright So what you have to do Is You have to like Drill What Which Drill Attach Right And Again Is this going to be the same thing as the shadow Um Yeah Yeah Yep There we go And Yeah Now 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? Ok, então eles estão indo para a porta da porta. Ah! 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 I have one ring! Grrr! Dime! Not bad, huh? I'm pretty strong, alright? I thought it was, uh... The half minute. This is Rouge. I've got a small problem. I can't believe that I'm trapped inside this locked safe with a Chaos Emerald! I guess I've never been able to call myself a treasure hunter anymore! You're a huge car! I'm tired! White Jungle. Cut through the jungle in 10 minutes! So, yeah, it's been about... Not yet. Not yet. university of Ain't I just... Good news! Good news! Don't like trends! I've gotten to, uh... What? Oh no! Good news! The other citoyens, tek celda! Pai, esse é o Sonic Verde Show, mas eu acho que é 10 minutos, então você é dead. Eu não sei porque eles estão aqui, mas eu não sei o Sonic Verde Show. Eu não sei. Eu não sei. Então, eu acho que o Sonic Verde Show, mas eu acho que esse é o Sonic Verde Show. Não sei se isso é o Sonic Verde Show. Eu não sei se isso é o Sonic Verde Show. Ele está a pail, mas... Ah, SQUARIO! 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 SQUARIO, Gifanna. E então, os sãoеры! Não servís Gedanken pertença. Então... Se quiser, se quiser. Ficou! 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 O que é que é isso? Não tem nada que fazer sobre isso. Mas eu acho que vamos ter que ir a dar o oooool. E o que é que é? Nós temos um... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, você não vai ficar com isso. Eu estava teus, como você fez isso? É isso que eu fiz. É isso que eu fiz, mano. É isso que eu fiz, mano. Ah, agora eu tenho um light badge. Awesome speed. Um... 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 Ok, estão lá... Só o mês. Você vai ficar... Um... Um... I don't get to tell you that, but if I think you can, let me know in the comments down below. So that, you know, you know, you wouldn't be so sure. Uh, I think I've seen something. Careful, not in the fall. Yeah, that's an evil place. Here we go. To not fall. But anyways. Me a strong chamblade. E aí, rap? Ultimate victory! I like that, like, ultimate victory! Hey, that's not the old hedgehog again of all places. I found it! Faker! Faker? I think you're the big hedgehog around here. You're preparing yourself to me? Ha! You're not even good enough to be myself. I'll make you eat those words! You can't get away this time! There's only one real sign! So now we're going to be fighting Sonic. Yeah, again, it's the same moves. It's the shadow and... Oh, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! That was evil! How dare you! Stop it! No time to hang out with the likes of you! Shadow, what are you doing? Hurry and get back here right now before the island blows up with you on it! Rolles up! Chaos control! A CIDADE NO BRASIL